Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Célios A 3D Fila, uma das maiores empresas fabricantes de filamentos de impressora 3D Acaba de lançar o mais novo produto, que é o PLA Basic Eco Material totalmente reciclável, ecologicamente correto E ele é feito, galera, através dos restos de filamento Que teoricamente seriam descartados durante o processo de troca de cores Das máquinas que fazem este tipo de material Então galera, nós vamos ver todos os detalhes Fiquem ligados que vocês vão conhecer este novo material Já peço mais uma vez a sua ajuda, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito Comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspira Drone a crescer cada vez mais E logo após a vinheta, nós vamos ver aqui todos os detalhes deste material incrível Que é o PLA Basic Eco Então galera, está aqui o nosso material Vamos dar uma olhadinha agora Saber como é que são as propriedades deste material Vamos ver o conteúdo dele aqui Tá bom? Aqui nós temos Material que ele vem embalado a vácuo E depois que você abre Ele vem em uma embalagem aqui Em zip lock Porque protege o material da umidade Isso ajuda bastante Como vocês podem ver O material é este aqui Tá certo? A princípio eu não estou vendo nenhuma variação de cores aqui Mas isso pode acontecer na hora que você comprar o PLA Basic Ele vem com alguma alteração de cores Mas é um material bastante interessante É um material recomendável para iniciantes Material de baixo custo Ideal para quem quer fazer pinturas na peça Então para testar este produto Vamos fazer agora uma impressão aqui De uma peça de drone Quer saber que peça é essa? Então acompanha aí o vídeo Que no final você vai ficar sabendo O que a gente vai imprimir com este material Tchau! Vamos lá. Então tá aí galera, acabou de ficar pronto aqui um framezinho de um mini drone. Você pode estar colocando aí com as suas peças que você tem já na sua casa. Ou então se você tem algum mini drone e por acaso quebrou o frame, acabou de ficar pronto. Aí ó, o framezinho show de bola, lógico que tem que tirar aqui os excessos que ficaram, né? Mas tá aí ó, framezinho de um mini drone pra você utilizar aí como você quiser. Tá certo galera? Galera! E aí vai ter mais um desconto em cima. Então galera, não perca o tempo. Vá lá no site da 3D Fila. Faça a sua compra usando o link de compra aqui deste canal. Que aí você vai ter um desconto. E aproveite, utilize também o cupom de desconto. Que vai te dar um desconto maior na sua compra de filamentos 3D. Tá certo galera? Então é isso aí galera. Aguardem porque vem muito mais novidades por aqui. E eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho